Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera. Estou esquecendo de fazer nossos clãs aqui. Criar um clã aqui, perfeito, perfeito. Por que eu não posso usar em Siena? Eu não estava justificando guerra em Siena. Eu estou justificando guerra em Siena. Alguma coisa deve ter acontecido, whatever. Esse cara aqui pode vir embora. Siena foi descoberta. Isso explica então. Kazan. Posso usar. Clean em tudo aqui, inclusive. É um pouquinho fácil em tudo. Pode, não você, mas esse de Kazan pode voltar. Deixa eu ver quem mais não gostaria das reformas. Vamos ver. Somente a Valakia agora. Deixa eu conversar com a Valakia aqui. Ei, Valakia. How you doing? ProveLations. E deixa eu ver uma coisa. Você aceitaria... EnforceReligion aceitaria. Maravilhoso. Você já está na religião certa. Valakia também aceitaria. Perfeito. Georgia já está, né? Cercácia também. Quem que não está? Ah, Tribeson. Tribeson não está. Aceitaria. Maravilhoso. Teodoro já está. Acho que tem algumas nações que eu liberei aqui em cima. Qual nação mais que não está, galera? Que não é... Que ainda não é católica. Vamos olhar por aqui. Vai ser mais fácil. Essa nação aqui é a Livonia. Não é minha. Isso aqui é a Russia. Russia. Isso aqui é a Cercácia. Tribeson, nós já olhamos. Já sabíamos. Então, você, você... E daí tem as nações protestantes, né? Hamburgo. Também aceitaria. Perfeito. E a outra é... Você, Brabant. Que também aceitaria. Perfeito. Ok, ok, ok. A gente vai precisar de todos os nossos... De todas as... Os nossos diplomatas, né? Deixa eu chamar todo mundo de volta. Por favor. Você também. Só voltem todo mundo que eu vou mandar um monte de enforça religião agora. O que você está fazendo aqui? Está doido? De cuidar daqueles particularistas lá na minha região. Porém, não é permitido. Ô, melucos, e aí? Vamos sair da fucking guerra? Ou não? Tá, eu estava brincando. Eu realmente não quero isso. Meu objetivo não é te atacar ainda. Não é conquistar seus territórios ainda. Eu quero que você solte essas alianças. Só isso. Orguros. Charla já. Ajurango você pode ficar. Eu deixo. E por enquanto é isso. Dei o arreparejo e grana. Fala sério. Ok. Esse dinheiro... Tudo vem pra mim. Dois ducatos vem pra alguém. E tudo vem pra mim. Ok. Tchau, melucos. É isso. Tchau, tchau, tchau. Passar bem. Eu não quero ficar brincando com você, mas não. Então, todos esses caras... Tem mais alguém aqui? Não, não, não. Ok. Vocês se reúnam aqui. Isso aqui são... Essa parte aqui já está toda engolida. Oh, não. Isso aqui está com a transoxiana. Isso não é legal. De verdade. Não é nada legal. Transoxiana. Force Peace. Sério? Então, tá bom. Eu vou ganhar a claim em Mansur. Os otomanos vão me odiar. Ok. Os otomanos vão me odiar. Ok. Vou me ajeitar pra ir pra faculdade. Até mais. Até mais, senhor Eduardo. Tamo junto, meu querido. Obrigado por ter passado aí. Pensa se eu não jogo com mods. Eu, no geral, não gosto de mods, senhor Victor. No geral, eu não gosto de mods. Tá? Cara, eu vou ter que declarar guerra nesse cara. Só pra fazer ele desistir disso aqui. João Pura, é o seguinte. Quebre... Ah, não. Não posso usar quebra de aliança agora. Não agora. Não ainda. No geral, eu não gosto de jeito nenhum de mod. É pra Londres de uma vez pra todas. Lá eu sei que você não vai ter problemas com atleta. Ok? Mais uma conversão aqui. Legal, legal. Legal, legal. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Tá. Eu realmente quero ideias... Religiosas. Eu vou... Eu vou... Eu vou tirar isso aqui. E eu vou tirar isso aqui. De uma vez por todas. Eu vou pegar ideias religiosas. Eu realmente quero ideias religiosas. Você vai me dar um missionário a mais. E por enquanto... Está ótimo ter um missionário a mais. Perfeito. E falando nisso... E falando nisso... Tem alguma coisa que eu queira usar? Multiplication... Relations... Impro-relations... Não. Nada, nada. Não ainda. Pelo menos. Já está de paz com zilhões de caras. Que eu liberei. Try the fish in 5%. Ok. Let me take it. Eu queria... É o seguinte. Eu realmente vou precisar pegar... Todos os seus territórios. Porque você tem que deixar de... What? Why? Pera. O que que eu... Eu olhei errado? Por que que você ficou 140%? Alguma coisa está errada. Por que que eu... Por que que caramã ficou... What? Por que raios e motivo? Caramã ficou 100%... 800%. Isso que é do Cadir. Do Cadir. Aqui também é do Cadir. Certo? Essas três aqui. Galera. Por que? Isso aqui é Armênia. Tá. Eu quero... Essa região que é da Armênia. Isso aqui é Armênia também? Armênia. Armênia. Na verdade eu quero um lugar só da Armênia. Erzurum já é Armênia não. Isso aqui é só Caramã. Isso aqui é Armênia. Perfeito. Um lugar só que é da Armênia. Eu quero um lugar só que é do Cadir. Pode ser esse do cara aqui. Perfeito. Deixa eu garantir que isso aqui é Ásia. Perdão. Que isso aqui é Europa. Não. Isso aqui já é Ásia. Ou God. Isso aqui é Europa. Isso aqui é Europa. Isso aqui é Ásia. Ásia. Europa. Perfeito. Então, na verdade eu não posso ter você. Mas eu posso ter você. E você já tem do Cadir aqui, certo? Não. Não tem. Você tem. Isso aqui vai dar um certo trabalho. Mas whatever. É OK. Aqui é OK. Essa região aqui está OK. E o restante eu posso pegar e entregar para os meus vassalos aqui. Essa região aqui eu posso entregar para os meus vassalos. Eles que se virem. Levando. Isso aqui é Ásia. Armênia. Armênia. Isso aqui é Chia. Eu tenho que converter isso aqui. Vai ser meio chato, hein, galera. Vai ser meio chato colocar os caras corretamente. Mas OK. A gente consegue. Tchau. Caraman. Tem mil ducatos na paz. Tinha mil ducatos na paz. Bom, agora não foi. Mas de qualquer forma eu não ia conseguir anexar eles full, não. Tá. Alguma coisa aconteceu. Sinceramente não sei o que eu fiz. Mas alguma caquinha eu fiz. Isso aqui é Caraman, etc, etc, etc. E Georgia, inclusive. A Georgia tem algumas coisas aqui que deveriam ser... Eu não peguei isso aqui para você. Isso aqui é quem? Quara. OK. Georgia. Essas duas coisas que deveriam ser sua. Então já vamos entregar para você. Onde está Georgia. Deixa eu fazer isso rapidinho, galera. Deixa eu fazer... Core no que eu preciso fazer core. Entregar o que eu posso entregar. E é isso. Já volto um segundo. And. Onde estáité. Eu nãoego. Onde está. E é isso. 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 E aí 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 E aí